Essa viagem foi a viagem mais maluca da minha. Deu tudo errado e tudo certo ao mesmo tempo. Bom, pessoal, uma das viagens também maravilhosas que eu fiz foi a primeira vez que eu andei numa Moto 2 e numa Moto GP. Isso devia ser em 2011. Eu fui convidado pela Bimota, que estava entrando no campeonato de Moto 2 pela primeira vez. Era uma categoria nova que saiu da 252 tempos para ser uma categoria 4 tempos com motores 600 cilindrados. E a gente foi para a Adria, é uma cidade pequena lá da Itália, que tem um autódromo particular. E eu consegui testar essa Moto 2, mas o meu grande sonho da minha vida era saber o que era uma Moto GP. E a gente lá na pista, esperando uma equipe nova da Moto GP, não levou a moto. A moto teve um problema, se não me engano, de câmbio. E aquela frustração, porque eu fui, levei o Autosport, era a minha pauta, tinha ainda esse lado de trabalho, de cobrança. Como que eu não vou levar, é que eu andei numa Moto GP. E no meio do caminho, a gente conseguiu outra matéria, de um projeto de uma moto, chamava Virus, que eu fui em San Marino andar, só que era às 6 horas da manhã, perto de um condomínio, eu andando com essa moto, fazendo gravação ali. Poxa, acordando todo mundo, veio a polícia, eu quase fui preso. A polícia me fez, pior que eu fui fazer o retorno longe da minha equipe, foi onde a polícia me pegou, não conseguia me comunicar com o cara. Ele, tá bom, vamos até a sua equipe, tirou a chave da moto, me fez, e empurrando, eu tenho todas essas fotos pra mostrar, empurrando a moto, a viatura atrás. Daí, mas todo bom italiano, que é bravo no começo, juntou motocicleta, a gente depois fica amigos. Eu tinha um pôster meu mostrando o meu trabalho, uma revista, o cara entendeu, falou, pô, mas tem um monte de reclamação, não fica andando uma mod pista numa estrada, né, meio fechada, e só que dali, o preparador, era um cara muito influente, eu contei toda a história que eu tava frustrado pra andar numa moto GP, ele falou, cara, eu tenho um cara fantástico, que mora em Tavulha, Tavulha, cidade do Valentino Rossi, que ele ganhou agora, tem a chave da cidade. Ele falou, deixa eu ligar pra ele, porque ele tem algumas motos de competição históricas guardadas na casa dele. E ele ligou, seu Giuseppe Sandrone, falou, olha, ele falou que atende vocês sim, se vocês forem hoje, era um domingo isso, se vocês forem hoje, ele põe a moto pra você andar na montanha, que ele mora numa montanha ali, subida de montanha, eu, na hora, pegamos tudo no carro, duas horas de carro, fui pra casa dele, chegamos perto, a gente num ponto de encontro, vem uma Ferrari, e me sai esse tiozinho, imagina com aquele testarossa, né, sai com aquelas cores todas, verde, com roxo, com terninho, todo bonitinho, um senhor, e me recebe da melhor forma do mundo ali, sabendo um pouco do trabalho que tinham contado, fomos seguindo ele na casa dele, casa na montanha, e ele foi um dos primeiros patrocinadores do Valentino Rossi, só pra gente ter a grandiosidade que ele tem de história, ele tinha mais de 600 motocicletas históricas de competição, motos do Giacomo Agostini, do Pazziolini, e o Pazziolini foi um piloto muito famoso na Itália, que morreu com uma Benelli, acho que se não me engano, em Monza, e ele tinha essa moto, e ele tinha duas motos GPs, mas pensa um porão, tudo um jogado no outro, motor de moto GPs na escada, vocês vão ver pela foto, eu olhei aquela garagem, eu falei, meu Deus do céu, que que esse, olha o museu que ele tem, que ninguém no mundo vai ter, e ele tinha uma moto que era do 7 de Bernal, foi 2006, a Ducati tinha o 7 de Bernal ali como piloto, só que o Troy Bayles corria de Mundial de Superbike, muito, um ano muito louco pra mim, porque o Troy Bayles estava liderando, quebrou o dedinho, ia perder o campeonato, ele falou pro médico, falou, não dá pra você correr com esse dedinho assim, falou, e se cortar meu dedinho? Ah, se cortar, você pode correr, então corta o dedinho, ele correu, ganhou o campeonato mundial de Superbike, e foi convidado pra correr com a segunda moto do 7 de Bernal, a final da MotoGP, que são dois campeonatos distintos, e foi lá e ganhou ainda, essa última etapa da MotoGP, olha o que um dedinho não faz, e essa moto ele tinha lá guardado, só que ligar uma moto, é uma equipe igual de Fórmula 1, pra ligar uma moto dessa, esse senhor ele tinha adaptado uma scooter, pra virar só a roda, o motor da scooter, pra girar essa roda, ele tinha que travar a eletrônica, tudo, ele falou, só não, você vai subir, você tá com um pneu frio, slick, era uma Ducati com 260 cavalos, sem eletrônica ainda, muito, falou, cuidado pra manobrar, que ela ferve, funde o motor, tudo, todo aquele cuidado, falou, a moto é difícil de sair, tudo, ele demora uns 5 minutos, ele e o genro dele, que tava lá descansando no domingo, trava, liga a moto, aquele monstro ligando tudo, a hora que ele destrava tudo, a moto ligando, eu subo nela, vou sair, vou deixar a moto morrer, caramba, foi assim uma vergonha, daí, vou de novo, liga, sai com aquela moto, imagina aquele monstro, aquela emoção que eu tava, de subir, era uma serra assim, quase que só tinha ele, ele cultivava, ele era produtor de azeite, então ele tem uma montanha ali, cara, foi uma das melhores sensações da minha vida, aquele monstro andando, fazendo aquelas curvas, voltei, a felicidade do seu Giuseppe, de me abraçar, de falar que eu era um grande piloto, de ter conseguido andar com essa moto, tudo, então essa história pra mim, eu sempre vou guardar com muito carinho, essa visita, acho que não existe lugar no mundo, que você pague pra visitar qualquer museu, nem o museu da Ducati, tem tanta história, igual a casa de seu Giuseppe Sandrone. Bom pessoal, deixa aí nos comentários, o que você achou, tanto da moto 2, andar na moto GP, andar na Vários, vocês vão ver as fotos aí, das motos, foi uma viagem especial, então deixa mais sugestões aí, e compartilha, que essas histórias não tem preço.